O amor é maior que o medo E portanto eu não meço quando o assunto é te amar Tu és a rosa que eu plantei com tanto amor Que ninguém acreditou que tu havias de brotar, oh meu amor Nós corrigimos tudo que estava mal em nós E melhoramos tudo que estava bem E um dia se eu te perder, eu já sei que eu vou chorar Eu já sei que a minha vida não será a mesma coisa, oh meu amor E se alguém te tocar, vai me tocar, tá? E se alguém te magoar, vai me magoar, tu és muito mulher E se alguém te tocar, oh meu amor E se alguém te magoar, oh meu amor Tu és muito mulher Tu és muito mulher